Eu sou o Frei Gilvander, estamos aqui em Sete Lagoas, na querida Opação, Cidade de Deus. Ficando alegria de estar aqui na casinha da Dona Maria. Dona Maria, parabéns! Obrigada! Construindo a casinha aqui. É, estou quatro dias melhorando nela. É, quantas pessoas fazem parte aqui da sua família? É duas. Você? E meu filho, Vitor. Vitor. E tem um netinho que vem aqui comigo de vez em quando. Que me deu muita força, né, no início. Já tenho 11 anos, tenho Ana Clara. E daqui a pouco elas vão vir. Dona Maria, e por que a senhora resolveu, tomou a decisão de se juntar com o povo e vir para a ocupação? Para mim, ter minha moradia. Eu não aguento mais pagar aluguel, não tenho condições, não tenho emprego, não tenho nada. Eu também não quero ficar dando trabalho na minha família também, que... Você está vivendo de favor? É, que estava vivendo de favor. Agora eu estou aqui, na peleja da minha moradia. E eu acredito que nós vamos conseguir. Não pode vir despejo não, né? Não, não, de jeito nenhum. Coitado de nós, é muita gente, né? Não é só eu. Quando passou aquele sufoco há dois meses atrás... Não, eu chorei. Chorou? Chorei. Eu estava numa passeata junto. Inclusive o Henrique Assumal, né? Ai, eu chorei que eu... Nós estava assim, nós vai dar certo agora. E veio tipo assim, uma paulada na gente, né? Eu fiquei muito triste, chorei. Aí depois, graças a Deus, foi firmando de novo, né? E estamos aqui, na peleja. É, porque o terreno estava abandonado, né? É, há 20 anos. E o povo abandonado do outro lado, então é justo o povo construir as casinhas, né? Sem emprego, né? É, as pessoas que pagam aluguel, os donos querem despejar, despejam. Então, não tinha lugar que for uma oportunidade, né? Que o prefeito possa estar... E a senhora acha que aqui na ocupação melhora até a saúde das pessoas? A minha está ótima, né? É, melhora, mas assim... Tem muita tranquilidade aqui. Os colegas, todos em rua, né? E aqui todo mundo é solidário, né? É, todo mundo. É um ajudando o outro, né? Pode ir, tira o olho. Que beleza. Parabéns por estar na luta, viu? Obrigada. Que beleza. Em breve, quer voltar de novo aqui pra tomar um café com a senhora aqui. Nossa, tem aqui agora. Tá, beleza? Sangue que faz a família. É o amor. É. Ó, que beleza, gente. Você colheu isso aí? Foi, foi. Na verdade, quem fez desenho, né? Pode sentar um pouquinho aqui? Pode, dá vontade. E sentar a frente, você vai vir almoçar. Ah, que beleza. A gente estava escolhendo uma casa. Peça o almoçar primeiro lá. Posso trazer pra vocês aqui, que vocês já estão sentadinhos? É, pode, pode. Mas deixa as almoçãs lá, tranquilo, pode almoçar. A gente estava caçando... Seu nome eu esqueci. Josiane Josi. Josi. Uma frase diferente aí... Ela pode filmar, Josi? Pode. Aí o meu namorado pegou e achou essa e fez o desenho nosso, da família nossa e escreveu. Como é que é? Vamos recolocar lá? A gente estava caçando umas frases diferentes, porque todo mundo estava colocando espelho de Zé L. Aí a gente pegou e teve a ideia de fazer essa frase e a gente desenhar a família, porque somos nós. A frase é... Não é o sangue que faz a família, é o amor. Exatamente, né? É. É. Porque às vezes tem parente que dá mais problema do que quem... Verdade. É um amigo ou amiga, né? É. Então viva um grande amor, não é? Ô Josi, você está feliz aqui? Estou muito. Bem melhor, não é? Estava ouvindo, visitando aí de casa em casa, que aqui na ocupação as pessoas até melhoram a saúde. Melhoram, eu mesma tenho um problema de saúde, mas quando eu vim para cá, é raro sentir dor, isso aí, porque a gente não tem amulação. Fora a amulação da feitura, o resto não tem amulação muito nada. Graçado, a prefeitura não deveria amular, a prefeitura deveria ajudar, né? É, ajudar. O terreno estava abandonado, e o povo abandonado do outro lado, tinha que liberar o terreno para o povo, não tem? É, tem, mas está difícil, eles não querem ajudar aqui, não querem ajudar ninguém, não. Ô Josi, e por que que... Aliás, quantas pessoas na sua família estão aqui? São... Eu tenho cinco filhos. Cinco filhos? Você é novinha, sabe? E eu, aí são seis, né? E tem o meu namorado, que eu arrumei aqui na ocupação. Ah, tá. Eu meia um doido aqui na ocupação aqui. Ok. Por que mesmo que fez você vir para a ocupação? Eu... Eu estava com o pai dele, e eu não queria mais ver a vida que eu estava vivendo com ele. Aí eu peguei e resolvi. Nós viemos para cá, eu fui tentar, era só lona e bambu na época, e fui, tá, tô aí, tô bem mais feliz. E ele estava sendo violento com você? É, as coisas dentro de casa, como o pai, assim, estava pondo tudo dentro de casa, mas como o marido, para mim, não estava legal. Aí eu resolvi optar pela separação e surgiu essa oportunidade também. E que agora não pode vir despejo, não, né? É que tá ótimo. E aí o foguinho vai conseguir acender? Vou, eu vou arrumar uns plásticos ali, tá difícil, tá me empirraçando hoje. Ó, os meninos acenderem rápido. Porque você não tá comprando gás, não? Não, eu tenho, eu tô esquentando a água que eu trabalhei. À noite, né, eu cheguei, era quase oito horas da manhã hoje. Você trabalha em quê? Eu trabalho com lanche lá no centro, faço cachorro-quente. Ah, cachorro-quente? Aí ficou quase a noite inteira? Ficou a noite toda, a gente pega cinco horas, larga umas sete horas. Cachorro-quente é seu ou você é funcionária? Não, eu sou funcionária. Você é funcionária? Quem dera, eu sou assim. E ganha, quanto é que ganha? Eu ganho R$100 a noite. R$100 por noite? É. Parabéns, senhor guerreira, viu? Obrigada. Na natureza que inspira, o poema e a canção. Na bravo e resistência, teu povo fiel. Grata a terra prometida, onde corre o leito meres. A pobreza e a indigência, cortam o coração da gente. Ações preconceituosas, que degradam o ambiente. Falta abrigo e comida, saúde e educação. Falta água pra beber e molhar a plantação. Povo humilde, abandonado, fruto da escravidão. A elite é atrasada, de um poder sem compaixão. Sertanejo nordestino, quer viver e ter direito.